Música Rodolfo, impressão minha, tá tirando o motor de novo Rodolfo O que que aconteceu Rodolfo? Eu tava tão feliz que a bichinha tava ligando Apresentou uma pancadinha, Érica, que não é normal Então eu achei que era folga aqui da polia do alternador Que tá com folga Mas eu funcionei ele sem a correia E a pancadinha persistiu, então não tá normal Música Estamos de volta Eita, é, chegamos né, com mais um vídeo E esse vídeo é especial gente É, hum, que que será hein Adivinha quem tá chegando aí O casal sensação lá de Sergipe Rodolfo e Rivalda É, pela quarta vez pessoal tá chegando aqui Pra trazer o que? O motor É, o motor ficou pronto Preparou já Tá vindo né, colocar o bichão aqui na diva E a gente vai né, se Deus quiser Seguir viagem, é isso mesmo Então não aguarde Já mandou uma mensagem Falou, rapaz, tô no meio do caminho hein Tô chegando Me aguarde Hoje é um domingão Eles adoram vir no domingo A gente já rega amizade Ou domingo, ou sábado Ou numa sexta-feira A gente já aproveita né O espaço de tempo Já rega amizade Já almoça junto E hoje não vai ser diferente Daqui a pouco vamos fazer um churras né É o churras da despedida É, vamos fazer um churrascão aqui Regar amizade né Vamos se despedir temporariamente aqui da Bahia Porque depois a gente retorna pra cá de novo né Então é isso aí Fica ligadinho aí Que hoje vai ser O luxo do gorducho É isso aí Aí ó Aí ó Aí ó Aí ó Os mal acabados Viajando, ajudando Acabou de chegar Ô glória Vai botar de rei aqui essa bagaça Tá ali dentro ó Motorzão da diva Tá ali dentro Vê se agora a gente vai né Vai o racha ou rebenta com a boca da caixa Falou que vem tomar café da manhã hoje aqui rapaz Fiz cuscuz, fiz ovo Tive que jogar tudo fora E aí mal acabado Tudo na paz Isso aí Rivalda tá ali ó E aí Rivalda Tudo na paz Fiz o café Já joguei fora porque Não veio É não Joguei peixe Joguei o ovo Joguei o cuscuz Rodolfo Vamos embora Vamos embora Vai ter almoço agora Vai ter ramo Vai ter almoço Ah Júlio Ah Júlio 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 bola acabada Eita Vai matar o Rodolfo aí Só no pulo É isso aí Rodolfo já tá aqui né Rodolfo pedra 90 Rodolfo Desce aqui por favor um pouquinho Desce aqui por favor Vem cá meu irmão O pessoal tá perguntando pra mim Rodolfo O que aconteceu com o motor Que você levou Foi colocou Depois tirou É no lugar que bateu a biela Não foi observado Lá na retífica O pistão ficou batendo No cabeçote Ah Então ele avançou demais Devido ao calor né O kit avançou demais E o pistão foi junto Ah O pistão ficou Chocando Não o cabeçote Ficou no toque toque ali No toque toque E o que que fez Pra resolver o problema Existem umas arruelas Que vendem pra você Existe ela De acordo com a medida As arruelas vendem sob medida Então se compras Primeiro mede-se O quanto Adiantou o cabeçote Pra poder tirar a medida E ver qual tipo de arruela Que a gente vai colocar Existe de 5 De 8 De 10 De 1 milímetro Ah E aí faz um enchimento Com essas arruelas É Porque no cabeçote Não dá pra se encher E tornear Ou botar numa Fresa Não tem como fazer O correto seria Ou fazer esse preenchimento Ou arrancar e comprar outro Pra cabeçote Exatamente Como a situação Não tá boa Lembra um pouquinho Então foi o que eu fiz Optei pelas arruelas Cada unidade me custou 14 reais Comprei as arruelas E fiz com que A camisa Recoasse um pouco Ou seja O cabeçote avançasse um pouco O pistão não ficar batendo Então não ficar batendo Bom Além disso Você fez algumas melhorias Interessantes Conta pra nós O que é isso aqui Rodolfo Não Por que é isso aqui Cortou na lenta É bem maior que o que é isso aqui Então foi o que é isso aqui Eu optei Ou avançar Vai depender da correia O aperto Estacionário Mediar De vento pra refrigerar Exatamente Agora nós conseguimos Eu Talvez eu podia até calcular É só a gente medir O tamanho da outra polia E ver O tamanho dessa Pra gente ver Quantas vezes Essa vai girar Uma volta da outra Vixe Maria Isso aqui vai virar um helicópter Então na lenta Seu alternador Já vai ficar gerando De boa É verdade Que isso é uma ruidade Da Volkswagen Com o gerador Não com o alternador No caso da sua Kombi Ela já é alternador Sim Mas quem tinha já mudou Mas existe Kombi Com gerador Que precisa de um giro Bem maior Pra poder Apagar a luz É tanto que você Dando a partida Às vezes a luz da bateria Fica acesa É verdade Você tem que dar um toquezinho Uma aceleradinha Pra apagar a luz Pronto Então foi o que você fez Você aumentou o giro Na aceleração Que você fez Exatamente Aqui não vai precisar A prova nós vamos ver aqui Você vai ligar Repara a diferença O giro que esse alternador Já vai dar É diferente né Já é diferente Então o volume de ar aumentou E com certeza A capacidade de carga Vai se tornar mais rápido Vai refrigerar bem mais o motor né Com certeza Porque você estava comentando Uma coisa comigo A gente estava conversando Por telefone essa semana Você disse Gente o motor É muito antigo Antigamente não dava Tanto problema Hoje tem um monte De Kombi parado O sol está insuportável Aqui a região Não está aguentando Uma hora dessa Exatamente Esquentou demais da conta Qual foi a melhoria Que foi feita Para o sol não esquentar Tanto para nós Até agora nada É protetor solar É camisa Que não Sei lá Não soe tanto Em 1960 No fresquinho O motor aguentava Aguentava A pintura não é a mesma Exatamente Como eu falei A tinta não é a mesma Muita gente mudando o material Porque o sol está de lascar Arrebentando com tudo E não é à toa Que fica o motor desse Com a temperatura alta Trabalhando ali dentro No compartimento Fechado Sem entrada e sem saída E a gente tem um monte de amigos aí Combeiros que estão A mesma situação Com o motor arrebentado Hoje não aguenta mais É Seja por um motivo ou outro O motor quebra Cara De imediato aqui Eu lhe digo Três Com você quatro Eu já conheço Eu já conheço uns seis Que quebrou Eu estou conhecendo Os que tiveram na minha casa Quatro Combi com motor quebrado Lascado Combi com motor quebrado É o seu Exatamente Seu Paulo Família sem destino Família sem destino Quebrou também Teve outro Shida Que eu ajudei lá no Conde Exatamente Três já lhe disse E você quatro Quatro Exato Mas se você abrir a internet Ali você já vai ver um monte Por que? Igual você falou Você tem razão Antigamente não era tão quente assim Há dez, trinta, vinte anos atrás E a gente continua na mesma coisa São ideias para poucos profissionais Então assim Tem que jogar o conhecimento Na prática Para ver se funciona Eu optei para isso aí Eu tenho certeza que vai Vai ser uma melhoria Muito boa Diga-se passagem Existem outras mais eficazes Do que essa Luiz Eu já vi Já pesquisei Já vi Esse parabéns para quem criou Por exemplo Existe aquele que Colocou um radiador de óleo Mudou Colocou um filtro Já de outro carro Que adapta aí No lugar da bomba de óleo Funciona Então Estão melhorando a temperatura do óleo Aí eu já vi Ontem assisti um vídeo O rapaz está colocando um radiador Ele comprou Não disse de que era Mas Colocou uma bomba Com uma espessura das engrenagens maior Para o fluxo de óleo aumentar Olha só Colocou um radiador de óleo Vai colocar Um eletroventilador Olha só Para quando aquecer Esfriar O óleo De dentro desse radiador Já que os engenheiros Não querem fazer mais nada Nós faz Os técnicos Os técnicos Não querem mexer no motor Até porque Não existe mais Kombi A gente parou de fabricar É isso mesmo Que você está vendo aqui Vai ficar para o resto da vida Não vai se mudar nada Quem muda agora É nós Por exemplo O Rodolfo já fez isso aqui Então se você quiser mudar Alguma coisa Tem que ser a gente Já me deram Luiz Não cortando o seu assunto O torneiro lá Que fez isso aqui para mim Ele teve que reabrir Essa polida aqui Para poder colocar aí Ele disse a mim Rodolfo Por que você não coloca Uma mola para ficar automático Aí meu pensamento veio Uma mola automática Luiz Aí na estrada Se ela quebrar Caboço Caboço Aí você vai me perguntar Rodolfo Onde é que eu acho Uma mola dessa Eu não sei nem onde Eu peguei essa mola Para colocar Exatamente Então aqui fica um negócio Bruto groteiro Mas manual É que eu posso mexer Manual é Você tem um parafuso aqui De oito milímetros Aproximadamente de duas polegadas e meias E uma porca De oito milímetros Lá atrás Se você prestar atenção Uma porca Eu fiz questão De ela ser autotravante Ah legal Para que? Porque depois que você regular Trava mesmo Vai travar Se folgar Vai ser delatação da correia E não por esse parafuso folgar Vamos falar dessa correia Que correia é essa Rodolfo? Essa correia é uma correia industrial É A33 A idade de Cristo É a melhor que tem É uma correia mais resistente Né Luiz? Ela é bruta É Porém Você tem que ver A polia Tem que ser A33 Essa correia aí gente Ela é diferenciada Porque ela aguenta Interpérios né Ela aguenta a pressão É mais forte do que a do carro E aí é material É bem melhor E outra coisa Baratérrima Quantos pagos você vai correr Rodolfo? Rapaz Eu paguei em duas Quatro reais Olha só As que eu trouxe não deu Essa daí O rapaz me cobrou doze reais Eu disse a ele Dez pague Ele se me deu dinheiro Olha só Eu paguei A semana passada Trinta e cinco Na dela mesmo Apesar que É como eu lhe falei né Você vai poder usar dela né Sim 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 Vamos pegar ela ali? Vamos lá Mas só para falar do valor né O valor A diferença Dessa correia Para a correia Da Kombi mesmo É quase Dez vezes mais Se vai em uma casa de bomba Lá vai ter É Lembrando Que o que foi feito Não elimina a possibilidade De usar a correia original Também dá para fazer né Pode colocar ela do jeito Que está ali que funciona Se ali der problema Você está com sua polia aqui Novinha Para botar tudo para o lugar Exatamente Ou com aquele esticador Ou voltar o processo De botar a roela Original né É Eu acho que você Se der problema naquela Você vai usar essa Usando aquele esticador Ah legal Sem precisar Usar essa daqui Dessa polia aí né Aqui está novinha Prontinha para você usar Que diga que é muito vagabundo Esse material Rodolfo Nossa Na hora que eu peguei isso aqui Lá eu lhe mostrei Não me enchei Sim Soltou cara Isso aqui estava solto É não sei se é antemônio Será que acha que é isso aí Cara é um material poroso Vagabundo Tem as polias de ferro Existem as polias de ferro Mas está muito difícil de encontrar E não vende mais as polias de ferro Essa já é bem safada mesmo Eu comprei já cinco aí Eu na verdade Eu não gosto dessas polias não É original Parabéns pelo dinheiro que colocou né Até ontem funcionou Mas agora se Deus quiser Vai funcionar daquele jeito Melhor ainda É E é como eu lhe falei né Essa correia se você observar é nova Novinha Mas a gente vai guardar Como eu lhe falei Não falta De hipótese nenhuma A possibilidade de você voltar essa para o lugar Mas aliás Rodolfo Quem tem Kombi Sempre tem que andar com a correia né Nunca se sabe quando vai arrebentar Você vai ter a vantagem agora né É Vou ter a vantagem Você vai ter a vantagem Que você vai ter A automotiva E a industrial A industrial Exatamente Eu quero ver você errar A correia Como é que erra? Ah não erra mais não Daquele estilo ali não Como é que você erra se for comprar? Ah a 33 Pronto Você vai comprar onde? Onde vende casa de máquina Bomba Casa de material construção Onde vende bomba d'água Onde vende polia Para motores elétricos Onde vende equipamentos Para agrícola Onde vende peça para trator Tem em todo lugar né Em todo lugar que você chegar Você vai encontrar Deve ser mais fácil Que encontrar Eu gostei da referência né Aham A 33 33 é da de Cristo E o A é de amor Pronto Está na mão Acabou né Só pensar nos dois Está aí ó Amor Cristo E a correia é essa gente Fica aí dois minutinhos Que eu vou pegar a outra Passar a aproximada Aqui que você usa Tranquilo Ó gente Então lá Vamos lá Explicando Ele fez essa adaptação Colocou Essa peça Que faz o esticador né Ela tanto corre para cá Como ela corre para lá Então basicamente Várias correias cabem Não precisa ser exatamente uma né Rodolfo Várias correias Isso que é o grande barato Luiz a original está aqui Só fazendo a ideia Então vamos supor Que eu coloquei ela aqui no lugar Já me dá dificuldade de entrar aqui Porque está por cima da outra Mas vai ser isso aqui O que é que eu vou precisar fazer Para ela esticar Repare Aí ó Ela vai lá para cima Só que está por cima da outra Isso aqui eu posso jogar para cá Deixa eu dar uma voltada aqui Eu posso folgar aqui E jogar isso aqui Aqui para dentro Empurrando ela Ela vai botar ele para fora Como está fazendo essa Do lado contrário Se for uma menor Essa está grande Que eu estou botando por cima dessa Se for uma maior Você vai vir para cá Se for uma menor Ó Facilite muito né Facilite muito Então se você colocar essa aqui Ela vai ficar do mesmo jeitinho E se eu colocar a polia grande Aqui na original Eu posso continuar com esse esticador? Pode Contanto você não vai ter mais aquela opção De arruela para dentro Arruela para fora não Você vai apertar E vai deixar ela aí Quem vai regular vai ser aqui Ah vai ser a parte de baixo Porque o problema está aí Muitas vezes você tira as arruelas E não sabe Quantas tem que botar para dentro É verdade Entendeu? Aí muitas vezes você bota a arruela para dentro Que a correia fica afogada Aí você tira, bota Fica apertada demais E você não sabe Aí se perde Meu Deus Eu tenho que botar para dentro Bota para fora E fica perdido Aqui não cara Bota para frente Bota para trás E você já sabe como é que vai ficar Bem mais prático E você consegue regular no manual No zóio No zóio No zóio Você puxa aqui Põe para lá Está esticado É melhor do que aquelas roelinhas Que dá um trabalhão danado Ó Foga a porta Uma chavezinha aqui ó Já puxa aqui ela Ela não vai porque Se isso aqui estragar Aqui atrás tem um rolamento Se troca esse rolamento Aqui tem um rolamento Aqui atrás Ah é? É Aqui você não vê não Que está blindado Então eu optei Para botar essa parte de blindagem Para cá para você Para fora Entendeu? Entendi Para fora Então se estragar o rolamento É só verificar a referência Compra outro Bota no lugar E bota outra polia Que nem comprei Sabe quanto que o chão Polia é dessa? Hum Me parece que eu paguei Nessa eu paguei 19 Nessa eu paguei Acho que foi 3 Ou foi 4 reais Nossa senhora Nem comprei Parar demais da conta Entendeu? Nessa eu paguei 19 Nessa eu paguei Acho que foi 4 Que legal Show de bola gente Isso eu tive que arrumar o parafuso E a porta Fiz questão de ser Autotravante Para que ela não fogue Depois se apertar Bom É experimental né Lógico que a gente vai começar a rodar Depois vai fazer outro vídeo Falando qual a eficiência que ficou Mas eu creio que vai ficar muito bom Se Deus quiser né E resolvido o problema né Não está muito apertado Está show de bola É isso aí Já girei o motor Gira Normalzinho Vamos botar no lugar E funcionar E ver Eu tenho certeza Que só no giro da partida A luz do alternador Já vai apagar Se Deus quiser Vamos colocar o motor no lugar lá Se Deus quiser Nós está louco para rodar Rodolfo Na hora Jesus do céu Vamos lá Vamos embora Deus lhe deu foi perna Não foi raiz não Exatamente Vamos lá Vamos colocar o motorzinho né Estamos aqui já preparados Já coloquei aqui um Pranchão E a gente vai Encaixar ali O motorzinho da Diva É isso aí Vamos lá Vamos lá o deus bom é colocou né deu o trabalhinho mas colocou a maria só do meio dia hoje Jesus não tá quente não tá não só o de nordeste nem tá quente tá de arrancar couro é isso aí daqui a pouco vamos funcionar o motorzinho né para ver o resultado é já encaixamos o motor aqui né agora fazer o que fazer as ligações né ligar as mangueiras de gasolina o resto e daqui a pouco vamos ver se o bichinho pega bonito né é isso aí vamos continuar com a bagaça aqui é isso aí pessoal quem não tem a manha não entra não né estamos quase finalizando aqui daqui a pouco vai funcionar o bichão vai coisa linda ó e aí vai Luiz Está ouvindo isso para a videla Está bom, amigo Está ouvindo isso 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 É isso aí, pessoal Acabou, né? Finalizou, graças a Deus Um agradecimento especial aí Rodolfo e Rivalda Que mais uma vez foi sensacional Está vindo aqui, né? Está vindo aqui, né? É isso aí, é isso aí Bom, por hoje é só, gente Fica com Deus Super grande beijo no coração E até o próximo vídeo, é isso aí, é isso aí E aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí, né? E aí, ó, nós... Se inscreva no canal Se inscreva no canal